Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana de caravana. Obrigada por estarem aí e vamos a isso. Nasceu no seio de uma família numerosa de origem alentejana. Aos oito anos muda-se com os pais para a Espanha e por lá ficou por sete anos, à altura em que o seu pai lhe oferece uma guitarra. Mas depois sei que foi também com o tio que começou a tocar mais, não foi? Foi. Escritora de canções, compositor e intérprete, formou a sua primeira banda em 1988. Desde então, isto falar em datas parece tipo, não é? É, parece que foi para ir há cem anos. Ah, mil anos. Desde então nunca mais parou. Concertos gotados, prémios, discos, um livro infantil, que eu não fazia ideia, um filho e uma postura sempre elegante numa vida entrega à música. Hoje não gemo o restolho e trouxe um pouco de céu à caravana com a incrível Mafalda Veiga. Muito obrigada. Que sou super fã. Obrigada por me teres convidado, fiquei super contente com o convite. A sério, sou super mesmo fã e é uma enorme honra esta viagem. Obrigada. E acho este podcast também maravilhoso. Por isso para mim é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. Uma página de Instagram que esperei-te todos os dias. Não sei se é muito a tua onda, mas... É imensa a minha onda. Sim, só que eu sigo imensos fotógrafos e sigo imenso... Olha, por exemplo, a Interview, que era uma revista que eu gostava de comprar e que já não... Não sei se voltaram a fazer em papel, mas houve uma altura que deixaram de fazer em papel. Sim. Eu sigo no Instagram. Houve muitas que acabaram, não é? Pós-quarentena. Mas eu sigo muitos fotógrafos e muita revista. Porquê a fotografia? Adoro imagem. Por exemplo, nos meus concertos, agora estou a trabalhar com o realizador. Mas a maior parte das vezes sou eu que filmo e monto os filmes que passam nos concertos. Mas estiveste formação completamente autodidata? Sempre autodidata. O meu pai adorava filmar. Eu herdei uma super 8 dele e herdei algumas coisas. Um projetor onde ele nos mostrava os filmes do Charlot. Nós tínhamos uns rituais lá em casa de coisas analógicas. O meu pai era muito ligado a essas coisas e então fazia umas sessões em que punha um projetor e passava mesmo os filmes. Nós ficávamos todos sentados no chão quando éramos miúdos e tal. Ele projetava num ecrã que tinha, aquelas coisas, sabe? Sim, no Alentejo. Sim, na casa do Alentejo. Ou já em Espanha. Falta aqui uma parte da apresentação. Nos dois sítios. Mas desde pequenina, portanto, no Alentejo também. Lembro perfeitamente disso. E eu sempre adorei esses objetos. Por isso, esse projetor está comigo, a Super 8 também está comigo e muito cedo tive acesso a fotografar, a filmar, mas sou completamente autodidata. O meu curso é de literatura. É ótimo porque juntas aí dois mundos e... Junto um bocado, sim. Mas sou autodidata em muitas coisas que gostaria de saber fazer de uma forma mais. Por exemplo, gostava de saber música. E nunca tive paciência para aprender sofágio e para aprender... Porque como intuitivamente sacava as coisas do ouvido e ia lá e tal... Tu não precisas. Tu não precisas. Os músicos também me diziam, ah, não faças isso porque há uma espontaneidade que se calhar perdes, não sei o quê. Porque há coisas que tu fazes tão erradas, mas por isso é que funciona, por isso é que é giro. Por isso é que tem a tua marca. E eu acabei por... Pronto, por gravar. Também acho de deixar assim alguma... Deixar uma coisa que é só intuitiva. Acho que sim, porque senão fica tudo muito técnico e eu acho que às vezes perde um bocadinho a magia, não sei, não percebo nada disso. Sim, tens razão. Mas eu, por exemplo, adorava saber o nome dos acordes que faço, não sei, para mim é o Zé, o Francisco, o Xavier. Eu não sei mesmo porque há acordes que tu depois... Eu invento, não é? Pelo som. Invento. Eu procuro pelo som os acordes que eu gosto mais. Depois, normalmente, a maneira de mostrar aos músicos é gravo e mostra onde é que... E eles lá sabão. Quais são as posições e eles lá escrevem. Dó de quinta aumentada, de sexta não sei das quantas e... Ai, não sei, que horror. Pois. Perde essa magia. É todo um mundo que eu gostaria de dominar de alguma forma também, mas não foi por aí. Um cheiro da tua infância? Olha, o campo... Sabes aquelas plantas que são as campainhas amarelas? Não. São... Ah, aquela que tem de arbusto? Não, não, crescem no campo, são florinhas. Sim. São amarelas e quando eu era pequenina, tínhamos a mania de apanhá-las e de... Mas não é as azedas? Será? Deve ser. Deve ser as azedas. E comer um bocadinho... Sim, sim. Sim. Exato, também tenho essa memória, é mega. É a minha filha adora mais, não vou. E adoro esse cheiro, adoro o cheiro do campo, das flores campestes, das flores que nascem assim no campo. Normalmente são amarelas. Exato, pois é. Um dia para onde não querias voltar? Os dias em que perdi alguém, que também era da minha família, ou que eu gostava, ou as minhas amigas. São aqueles dias, não é? Nenhum destes dias seria bom de voltar. Para onde é que vais quando precisas de, olha, de te inspirar, de respirar fundo, se calhar de decidir coisas, de se centrar, sei lá, não sei se é tudo o mesmo sítio ou se... Eu não sei se... Eu preciso muito do contacto com a natureza. E quando preciso de me focar, preciso de sair de casa. E preciso do carro. Preciso de meter no carro e de ir para qualquer lado. Então, pode ser mar. Sou muito ligada ao mar, mas com calor. Gosto de mar com calor. Ou então ao campo. O campo, o meu, o Alentejo. E há sítios que têm também a ver com o percurso da minha infância e com passeios que eu me lembro de dar. Porque a minha mãe mora no mesmo sítio onde eu cresci. Ainda mora? O que é maravilhoso. Os meus irmãos, alguns também. Esse poder voltar ao princípio, ao, sei lá, ao núcleo, onde estão os afetos todos e todas as memórias do afeto. Onde estás tu também, não é? Estou lá eu. E esse é um lugar onde eu gosto muito também de procurar paz. Isso e o mar. O mar faz-me bem. Palavra preferida? Alegria. Então. Acho linda. Acho linda. Não foi nada. É uma palavra que eu acho tão bonita. Acho lindíssima a palavra alegria. E foi... Acho que, primeiro, primeiro é um... És alegre? Eu sempre fui e tenho tendência para a alegria. Muitas vezes me entristecem as coisas e como sou também uma pessoa sensível, há coisas que me dão tão abaixo e fico muito triste com muita coisa que acontece, sinto-as de uma maneira especialmente forte. Mas, por exemplo, quando escrevo, mesmo quando escrevo canções tristes, eu prefiro estar alegre a escrevê-las. Mas prefiro estar bem. Nunca vais para esse... Eu não gosto de escrever quando estou triste. Tristeza é mudéceme, faz-me calar. Tira-te a inspiração. Completamente. Que engraçado. Porque às vezes há pessoas que têm que ir ao buraco, não é? Para criar alguma coisa. Eu até posso ter de ir, mas não é lá que faço nada. E acho que a alegria é uma fonte de inspiração ótima. Ótima mesmo. E gosto da alegria. Acho uma palavra bonita, foneticamente. Acho muito bonita. Acho que rima também com coisas bonitas. Também é fácil de rimar a alegria, não é? Para trazer para as músicas. Rima com companhia, rima com dia, rima com tanta coisa boa. E eu gosto. Gosto de estar alegre. Acho que uma boa gargalhada é a coisa melhor do mundo. Agora, voltando para a Mafalda Pequenina no Alentejo, eras alegre. Vivias numa família numerosa, não é? Sim. Com as coas azedas, campainhas, não é? Sim. Como é que foi a tua infância? Foi muito livre, muito livre, muito no campo, muito sem qualquer noção de haver perigo, poder sair de manhã e voltar ao fim do dia, sem telemóveis, sem ninguém saber onde é que estás. Sim. Fazer excursões. Andavas lá na escola, tudo? Andavas lá na escola, tudo? Fizeste tudo lá? Andava na escola, sim, em Montemor. E vivíamos, vivíamos numa herdade, portanto, no campo. Tinha muita relação com a natureza, por isso, subir às árvores, fisgas, tudo, todo tipo de coisas, ter cães também, estar muito habituada aos animais e gostar muito deles e ter um enorme respeito pela vida, em geral. Ou seja, tens de ter respeito pela vida, tens de saber que qualquer ser vivo à tua volta tem um valor. Todos são importantes. Todos são muito importantes. E ter esse cuidado foi uma coisa que aprendi na infância e que me foi ensinado pelos meus pais, obviamente. E havia muita música? Havia imensa porque, como o meu avô tocava guitarra portuguesa, que é uma das memórias mais antigas de música que eu tenho e das mais entranháveis, das mais bonitas que eu tenho, era... Eu devia ter, sei lá, 4, 5 anos e a televisão começava às 4, com os anos animais. Era só às 4? Era só às 4? Ai, que horror! Que nós esperíamos! Começava com aquela música... Não vou cantar porque vou ficar mal ao pé de ti. E os anos animais. E eu lembro-me de sentar no chão, à frente, encostada ao sofá, onde o meu avô ficava sentado. E depois do almoço, o meu avô pegava sempre na guitarra portuguesa e tocava. E tocava variações do Armandinho. Normalmente, tocava... não variava muito. Fazia mais ou menos aquela... Mas não era música nem nada. Era só porque ele gostava. Não era música. Ele gostava e tocava. E foi ele que ensinou o meu tio Pedro. O meu tio Pedro, que foi um grande guitarrista de fada e que... E que, olha, eu estive agora em casa da Amália, no programa do José Gonçalves, a falar sobre o meu tio muito, porque acompanhou... E pedia, aliás, se ele convidava a Maria João Quadros, porque era uma grande, grande amiga do meu tio, como a Ziz Siqueira. Que é a prima do meu pai, para quem não era. E foi tão bom estar com ela. E ela contar-me coisas que eu não sabia também do meu tio. Porque ele morreu muito cedo. Ele morreu muito cedo, mas... Tocou muito, como toda a gente. Tocou em todas as casas de fado. Fez muitos amigos. E essa parte é muito engraçada. É depois eu chegar às casas de fado, onde ele esteve, e ser recebida como família. Porque, na verdade, ele deixou só boas memórias nas pessoas. Até o meu pai estava a dizer, para eu dar-te o recado, que gostava muito dele. Ele era uma muito boa pessoa. Era muito, muito talentoso. Muito aéreo. Um tio super aéreo. Estava sempre na dele. Super artista. Mas muito, muito talentoso. E muito amigo. Muito, muito... Eu acho que ele deixou memórias muito boas. Sim. E toda a gente que cantou com ele, porque ele acompanhava-se super bem. Eu tive o privilégio de ouvir. E até de cantar com ele. Porque estávamos a falar de haver música em casa. Havia. Sim. Porque, normalmente, a seguir ao jantar, juntava-se tudo para cantar fado. Que giro. E então, eu aprendi os primeiros com sete, oito anos. Do Alfredo Marceneiro, que era o Alfredista de referência do meu tio. E então, aqueles fados com aquelas letras de cortar os pulsos, mas... Que eu cantava, sem ter nenhuma noção do que é que estava a dizer. Porque me ensinavam e tal. E havia muitos fados, muitas modas alentejanas, muita música sempre. Os teus irmãos também? Algum foi para a música também? Não foram, mas tocam quase todos. Ou seja, quase todos. Os meus dois irmãos rapazes tocam bem viola. Sim. O meu irmão António toca mesmo viola de fado e acompanha às vezes, na brincadeira também, com um amigo dele que toca guitarra portuguesa. Portanto, é tudo mais ou menos ligado e toda a gente gosta muito de música lá em casa. Uma casa com música é uma casa especial. É. Há muita alegria também, não é? É. Acho que a música também traz aquele ambiente e aquela união, não é? Toda a gente se junta para aquilo. Sim, sim, sim. A música, estávamos a falar um pouco antes de começarmos a gravar, a música é mesmo congregadora. A música é uma coisa para se ter cola. As pessoas juntam-se numa emoção que é a mesma. E não há muitas formas de arte que façam isto. Estar num concerto, assistir a um concerto de que tu gostas, é uma coisa de comunhão. É muito engraçado porque eu acho que é individual e comunhão. Exatamente. Porque também há coisas que tu guardas só para ti e emoções e sensações de músicas que são só tuas, que é daquele momento ou daquela coisa que tu viveses, daquela experiência. Sim, completamente. Ou daquela pessoa. Eu estava a dizer que fui ao teu concerto que foi gravado, por acaso que me lembrei, porque foi 5 de Outubro que é o dia dos meus anos. E foi um concerto teu no Coliseu que há um DVD. E então que eu comecei a namorar nesse dia, porque o meu namorado à altura, em 2004, que não era namorado uma pessoa, foi ter pós-concerto comigo e lembro que começámos a namorar nesse dia. Isso é maravilhoso. Por isso tenho aqui um... Não é o meu marido, mas as tuas músicas levam-nos e as tuas em particular... A namorar com pessoas. O amor... Não sei, leva-me por... Acredito que tenhas mil histórias e estavas a dizer que há muita gente que pede para ir cantar, não é? Imensa gente. Mas imensa gente tu não imaginas. É tipo uma vez por semana, ou mais. Imensa gente. E às vezes, quando são amigos de... Acontece... Já uma vez, porque era um amigo muito, muito, muito especial, um amigo do Porto, que é o Paulo Amaral. Eu fui fazer essa surpresa e cantar a canção no casamento dele. Cada lugar teu? Por ser... Por acaso até foi outra nesse dia, porque ele é que me pediu. Mas normalmente é o cada lugar teu que me pedem. Só que eu não consigo, eu digo sempre que eu não posso fazer, porque se eu fizer uma vez, eu vou ter que fazer todas, senão não vou voltar a escolher as pessoas. Claro. E então quando me pedem para fazer isso, normalmente peço desculpa, mas não dá. Se fizéssemos a toda a gente, não parava. Não parava, dedicava-me a cançamentos. Exato. Abria uma agência. E mais histórias. As pessoas... Porquê que as pessoas pedem, por exemplo, cada lugar teu? Normalmente... Não sei. Não sabes? É mesmo uma coisa de cada pessoa. Não sei. Porque às vezes as pessoas vão contar-me histórias das canções que a mim não me passavam pela cabeça, porque quando fiz, não era sobre aquilo. Não era sobre aquilo. É isso. Não era sobre aquilo. Cada um tem a sua interpretação, não é? E vai buscar esse bocadinho. E essa parte é que é engraçada, porque às vezes as coisas enriquecem mesmo. Tu não tinhas noção. Ah, também pode ser sobre isso, ok. Eu escrevi sobre outra coisa, mas também pode ser sobre isso. Está bem. E a música é tão abrangente, não é? E a música fica mesmo das outras pessoas. Essa parte é muito bonita. É tu seguires esse percurso que foi... Tu estavas sentada com uma folha em branco e aquilo saiu-te porque escreveste sobre qualquer coisa que às vezes já nem te lembras e aquela canção depois ganha uma independência total de ti e é cantada num coliseu por outras pessoas e para cada uma tem um sentido diferente. E isso é muito bonito. É uma sensação incrível estar num palco ou estar em algum lado e estar a ver toda a gente a cantar uma coisa que... É indescritível. Eu acho que só por isso vale a pena estar na música e é indescritível de bom. É que tu não és só cantora, tu és uma compositora incrível. Muito obrigada. Não sei, sentes essa homenagem todos os dias, não deves sentir. Porque... Não, eu metade das vezes estou... Um músico passa por muitas fases e em Portugal deve passar por muitas e muitas difíceis. Eu quando não estou a compor acho sempre que não sou nada. Eu sinto-me completamente que horror, não faço nada, não está a sair nada quando não estou a conseguir compor. E às vezes fica-se meio perdido. Porque também em Portugal, como nós temos um mercado tão pequeno, tão pouco sólido no sentido em que a sensação que dá a cada ano é que estamos a começar de novo... Tu continuas com essa sensação? Toda a gente é muito impressionante. Destes anos todos. Sim. Isso é inacreditável. É porque não há... Os circuitos que há são efêmeros, é tudo muito pontual. Acontece isto pontualmente, depois acontece aquilo pontualmente, mas não há... As programações também... Agora está melhor, mas na realidade continua a ser um bocadinho tudo vago, tudo um bocadinho... Continua a ser uma profissão de risco. Certo. Eu gosto do risco e gosto dessa... Não é preciso muito amor, não é? Mas é preciso às vezes alguma teimosia, não sei? Resiliência. Sim, resiliência, teimosia também. Sim, é só para os fortes. E muita paixão pela música. Sim. Na verdade, eu sempre acreditei muito em mim e mesmo nos momentos em que... E acho que qualquer artista acredita em si próprio, senão não fazia o que faz. Senão não mostrava a partida. Se não acreditasse no que faz. Sempre acreditei na minha capacidade de me superar. E quando estou nessas fases acredito sempre, ok, mas agora vou ultrapassar isto e vou fazer. E depois acho que sempre vou fazer a melhor canção da minha vida, que ainda não está feita. Que bom, mas lá está. E você tem muita alegria. Exato. Tem muita positividade. Eu acho que esse lado meu, de estar sempre a projetar-me no futuro, sou pouco só dos isto. Ou seja, tenho memórias que adoro, mas eu não voltaria atrás. Sim. Eu gosto do futuro. Achas que o melhor está para vir? Acho sempre. Acho sempre. Acredito muito no futuro e gosto muito de viver o presente assim, intensamente. E como é que é o teu processo criativo? Tu és tipo metódica? Sentas-te tipo, bora lá? Já mudou várias vezes. Já, já. Passaste por muitas coisas. Já passei por muitas fases diferentes. Olha, quando estava na faculdade escrevia em qualquer lado e essa era a melhor fase. Era muito mais livre nessa altura. Escrevia no autocarro a caminho da faculdade. Tinha uma ideia de uma letra ou de uma melodia. Depois chegava a casa e apontava. E depois há uma coisa que se chama... Há uma simbologia, que é tabulatura para guitarra, em que tu apontas os... Não são pautas, são apontas os nomes, os números dos... Estás a ver a guitarra que tem trastes, não é? Sim. Tem as casinhas para onde apontas, o número de cada casinha, para fazer os acordes e tal. E eu inventei uma maneira de... Ser mais rápida ou mais dificil. Escrevi de apontar aquilo, mas de uma forma que só é que percebo e tirava essas notas. Ai, tu fizeste uma linguagem própria. Fiz uma linguagem para mim. Aquilo que eu entendia. Isso é espetacular. Não estudaste, mas... Com pontinhos que significavam os tempos ou com, sei lá, com coisinhas que eu inventai. Para não me esquecer. Que gênio. Para não me esquecer. Porque também não dava para gravar em telemóveis, não é? Então... E eu não sabia música, estava a estudar literatura e tinha muito trabalho com a literatura. Para além dos ensaios já e dos concertos. Mas depois comecei a ficar mais ligada a ter um gravador à frente. Portanto, hoje em dia para mim compor... Eu gosto de estar com bom som. Gosto de ter as minhas coisas ligadas. Gosto de estar mesmo sentada a uma mesa com o meu som. Ouvir com bom som. Ouvir a guitarra com bom som e tocar. Mas quando tu crias é mesmo... Tipo, pegas na guitarra e crias? Sim. Normalmente faço ao mesmo tempo. Não é tipo escrito ou não é... Vou escrevendo e gosto de escrever em folhas. E a letra... A letra vem a seguir? Ou seja... Vem ao mesmo tempo. Vem ao mesmo tempo. Vem ao mesmo tempo. Normalmente vem ao mesmo tempo. Mas o que eu... Uma coisa, por exemplo, que eu gosto é... Eu não consigo ter cadernos. Porque preciso muito de escrever deitar fora folhas. Escrever outra vez. Então, tenho assim uma relação muito afetiva com resmas de folhas bem branco. Porque aquela liberdade da folha solta que tu podes... Não te importas de... Pode ter o erro. Amarrotas das tuas fora. Pode ter erro. Não tragas caderno nenhum. Certo. Eles ficam bonitos. E abraças o erro, não é? E abraças o erro. Que também é uma coisa muito bonita e o despojamento. Ou seja... Sim. Não gosta, vem novo. É, é isso. Risca, siga. Risca, siga. Isso também é tipo uma libertação, não é? É. Isso a mim dá... Eu senti imensa liberdade com essa coisa das folhas em branco. Também é chato porque às vezes perdem-se. Quando são cadernos. Exato. Quando são cadernos. Ai lá se vai o melhor... Lá se vai. O melhor single. O melhor bocadinho que eu tinha escrito de ideia. Não sei o que lá se foi. Mas na verdade... Na verdade é assim. Ou seja, qualquer coisa pode inspirar uma canção. Qualquer coisa que te aconteça. Qualquer coisa mesmo. Uma conversa. Uma música. Um exemplo. O que é que tu inspirou e deu a esta música igual a que nós conhecemos. Olha, por exemplo, uma claríssima. Eu estava a trabalhar noutra canção de um disco meu que se chama Tatuagem. E nesse dia fazia anos uma amiga minha. E eu de repente estava tão distraída a trabalhar na canção. Sabia que tinha o jantar dos anos dela. Mas não saí para comprar nada. E então fiz-lhe uma canção para lhe levar. Gravada numa cassete. Chama-se Uma Noite para Comemorar. E eu escrevi. É das minhas preferidas. Escrevi como prenda de anos para ela. Isso é espetacular. Isso é lindo. Foi assim uma inspiração. E não gastaste dinheiro. E não gastaste dinheiro. Levei-lhe numa cassete gravada e foi o meu presente. Que espet... E olha, e para toda a gente. Não só para ela. Às tantas é um... Olha, é para ti, mas... Vou dá-la aqui no coliseu, ok? Mas foi engraçado porque foi assim... Saiu super rápido. E foi mesmo naquela de... Ei, isto não comprei nada. E é linda. Não podes cantar um bocadinho. Esta é só uma noite para partilhar. Isto é tipo o sonho da minha vida. Uma falda beca na caravana. Qualquer coisa que podemos guardar cá dentro. Um lugar a salvo para onde correr. Pronto. Lindo. Adoro. Acho que é das minhas preferidas mesmo. Acho que há muita gente que gosta especialmente desta canção. E aconteceu assim. Ou seja, foi só mesmo uma coisa quase de... Ah! Tenho mesmo que fazer qualquer coisa para lhe levar. E há outras canções que aconteceram assim. Em vez de ir a uma loja. Foi só. Essas são as melhores. Por exemplo, aquelas que já vêm, parece que já vêm feitas. Essas não causam nenhum sofrimento. As outras em que acontece-te uma parte e depois a outra parte não há meio e tu ficas ali e bloqueias e não sei o que. Depois tens de partir para outras canções. Depois se calhar voltas ali ou não voltas. Essas aí são as mais chatas de fazer. São as mais difíceis. Eu gosto daquelas que são imediatas. E és boa a abandonar? Abandonar? Talvez sim. Porque eu tenho esse desapego. Casa das folhas brancas. Sim. Das resmas. Se ouvir que a canção não me está a levar a lado nenhum, eu esqueço e começo outra. Eu acho mais desafiante a folha em branco do que o rascunho da véspera. Exato. Acho. Para mim é mais inspirador. Exato. Que tu, entretanto, foste para a Espanha, não foi? Depois do Alentejo. Sim. Vivi lá há sete anos. Quando foi o 25 de Abril, certo? Como é que foi a Espanha? Foi bom. Eres muito nova, deves ter imensa influência, não é? Espanhola, ou não? Tenho imensa e fiquei a falar fluentemente espanhola. Gosto imenso de ir lá toda hora. Gosto muito, muito de Espanha. Foste para onde? Se não é indescrição. Vivemos em Badajoz. O meu pai trabalhava para sevilhanos, portanto, tínhamos contacto bastante com Sevilha. O meu pai trabalhava e era muito amigo de sevilhanos e tinha de lá ir todas as semanas. Portanto, passava dias lá, mas a minha mãe quis ficar perto porque nós continuámos a vir, de vez em quando, ver os meus avós e ver a família. E... Mas foi uma experiência muito interessante estar noutro país, que é ao lado, mas culturalmente não tem nada a ver connosco. Não há horários, não há nada que tenha a ver connosco. É tudo muito diferente. É uma festa. Eu tenho a ideia que eles são mais alegres, não é? Eles juntam-se mais ao fim do trabalho. Eles juntam-se mais na rua. Na rua, não é? Eles juntam-se menos em casa. Nós somos mais de casa. Exato. Eles é mesmo rua, combinam e depois... Vão beber um copo, não é? Vão beber um copo e tem aqueles bares com aqueles balcões escorridos onde fica tudo... E levam os filhos atrás, não é? E levam os filhos, sim. Para nós é o fim do dia, é tipo sagrado, vai tudo para os banhos, não sei o quê. Eu só de pensar que eles levam os filhos depois de um dia de trabalho. Levam os filhos todos e há sempre um sítio para os filhos estarem a brincar. Claro que essa parte é gira. Eu tenho ótimas memórias dos meus pais estirem com os amigos e de nós estarmos miúdos a brincar uns com os outros. E não foi choque porque tu lá não foste para o campo. Não tinhas tipo... Tu vivias no campo, campo perdado e lá foste o quê? Para um apartamento. Sim. Foi choque, não? No princípio foi um bocadinho estranho, mas sei lá, para um miúdo tudo é... Quando é novo... Também estavas lá nos caramelos, não é? Ao pé dos caramelos. Estava ao pé dos caramelos. Estava cheia de caramelos e fomos muito bem tratados. E foi uma experiência boa. Foi uma experiência boa ter contacto assim com outra língua tão cedo e poder chegar a Espanha e sentir-me... Mudo chip. Eu fico a falar... Ou seja, se eu chegar lá provavelmente não vão perceber que eu não sou espanhola. Sim. E isso é giro. Faz parte do teu ADN. E depois também conheci muita música e conheci muitas coisas e quando comecei a tocar viola vivia lá. Sim. Quando o meu pai me ofereceu a viola estava a viver lá. Então aprendi... Os primeiros canções que escrevi foram em espanhol. Foi? Foi. Não me lembrei delas, mas... Não te lembro. Lá foi a folha branca. Já eram as folhas brancas. Mas foi em espanhol e em inglês. Nós não tínhamos muito o hábito... O português não era uma língua que fosse assim tão... Foi no mainstream. Nós achávamos difícil. E é difícil o português para escrever. Tem a sua musicalidade muito própria. Mas está melhor, não está? Eu acho que para mim, a partir do momento em que descobri qual era o truque... Mas não vais contar, não é? Porque... Não. O truque foi mesmo encontrar a musicalidade do português e perceber, ok, isto é a minha língua. É com esta língua que eu consigo dizer tudo o que eu quiser. Porque eu sei todos os sentidos das palavras. Sei os sentidos para mim. Sei os sentidos também alguns para os outros. E de repente a primeira canção que escrevi tinha 17 anos foi O Velho, que também está no primeiro disco. É o Banco de Jardim. E foi assim uma lança em África para mim. Foi mesmo incrível ter composto em português porque eu estava habituada a ouvir em espanhol, em inglês... E isso traz tanto para Portugal, não é? O Velho... Não sei. Sim. É muito uma imagem... É muito cá, não é? Era uma imagem que eu via sempre quando ia para a escola, pronto. Sim. Foi assim uma coisa que também me inspirou. Estou, gente. E eu era muito miúda. A letra é muito violenta, mas continuo a tocá-la e continuo a pedir-me que a toque. E é uma música que ficou. É linda. E essa aí estavas em Espanha ainda? Ou já estavas cá? Não, essa já estava cá. Foi quando vim. Foi mesmo no ano seguinte a estar cá. Depois o teu pai veio trabalhar para cá, foi? Voltou? Depois o meu pai voltou. Sim. Voltou a família toda. E vocês voltaram todos. Nós ainda tivemos um ano lá. Os meus pais ainda pensaram em continuarmos lá porque eu queria ser pintora. E se fosse pintora, tinha ido estudar para a Sevilha. E eu estava num ateliê de pintura lá. E depois havia uma série, sei lá, foi mais por nossa causa, por aquilo que estávamos a estudar e não sei o quê. Eles ainda pensaram dividir, mas depois não queriam estar separados e então acabámos por voltar todos passado um ano. Voltaram todos. E depois foi fácil? Continuavas a sentir Portugal como teu e... Depois continuava, claro. Continuava. Claro que tu perdes um bocado aqueles amigos em infância. Os amigos em infância. E os amigos depois da adolescência que deixas de um lado e do outro, ficas com uma sensação que eu tenho até hoje de não pertence a lado nenhum. O que também não é mau. Sim. Porque... Ou pertences a todo lado. Ou pertences a todo lado. É um bocadinho por aí. E, na verdade, eu deixei muitos amigos lá na adolescência. E depois, tal como tinha deixado cá na infância, e não deu para recuperar, claro. As relações depois perdem-se, não é? Sim, são alturas também muito difíceis, não é? Sim, seguem por caminhos tão diferentes. Depois de repente podes vir a encontrar, mas sei lá, o percurso já não tem nada a ver. Sim. Acontece isso até com amigos próximos e que estão aqui ao lado e tu há tantas que já não têm muito a ver contigo. Claro, claro. Ou a vida afastou, ou... Claro. E pronto, depois vais fazendo novos amigos, o que é ótimo. E vais criando raízes em vários sítios diferentes. Mas eu sinto-me um bocadinho viajante sempre. E da pintura, como é que... Tu estavas convicta, não é? Querias ir para a pintura? Como é que... O que é que aconteceu? Na minha família pintava-se, não? O meu bisavô, Simão de Veiga, era pintor. Tudo artista. Havia muitos artistas, pelo que não foi muito complicado para mim, naquela altura, dizer que queria ser artista. Eu sempre quis ser artista, fosse no que fosse. Já estava... Era uma coisa claríssima para mim. Mas não foi complicado na minha família, estavam habituados. Eu lembro-me de me perguntarem e não ficaram. Porque era, não é? Era tipo um drama. Não, nunca ninguém me disse, toda a gente me apoiou. Era sempre o plano B, não é? Ser artista era tipo, ok. Sim. Faz como hobby. Exato, faz como hobby. Mas vocês não. O meu pai tinha essa preocupação que eu tinha que acabar o curso e não sei o quê. E eu acabei, claro. Porque... Primeiro porque também gostava. E depois porque sabia que era importante para os meus pais, principalmente. Mas para mim também foi, na realidade. É a verdade. Veio-te dar, de certeza, coisas muito importantes para a tua profissão. Muito. E... Mas pronto, já estava a trabalhar. Eu comecei no primeiro ano de curso, já estava a fazer maquetes para o primeiro disco e fiz o curso ao mesmo tempo que estava a montar uma banda, a ter concertos, a ter espetáculos e tudo. Mas foi bom. Foi porque uma pessoa tem energia para essas coisas todas e é tudo muito enriquecedor. Mas na minha família não foi complicado dizer o que é ser artista. Porque havia muitos, pronto. E a minha avó, que também pintava, tinha-me ensinado a pintar óleo quando eu era muito miúda. Então, eu achava muito interessante e gostava muito e tinha jeito. E em Espanha havia essa coisa de haver ateliês. Os pintores tinham a casa aberta, coisa que cá em Portugal eu depois já não encontrei, e davam aulas em casa deles. Que era giríssimo. Em Espanha havia vários miúdos e tinham uma sala e, por exemplo, estávamos vários a pintar a mesma natureza morta. Havia dois ou três motivos que tu escolhias e tu e mais um ou dois estávamos a fazer aquilo. E durante o tempo que vivi lá frequentei esses ateliês e depois quando vim para cá já não consegui. Não havia. Então, comecei a fazer outras coisas. Comecei a escrever e comecei a dedicar-me mais à música. Por isso, a pintura acabou por ficar assim. Depois ainda fui fazer um ano na Cidade Nacional de Bellas Artes, mas já estava a tocar. Só porque tinha saudades e porque estava assim naquela. Será que a música é mesmo o que eu quero? E fui lá tirar dúvidas e depois percebi que sim. E pronto. E fica por aí. A música ultrapassou a pintura. Fica por aí. Apesar de ter um amor enorme pela pintura. Sim. Então, o velho é de 88? Não, é antes. É de quê? É de 84. 84. Ou seja, tu estás há... Sei lá, não sei. É de... Há muito tempo. 1890. Ou seja, estás há 40 anos. Fez 35 este ano. Estamos em 23. O velho... Música. Ah, não. Mas o velho foi feito antes de eu gravar. Ou seja, não é bem... Eu não... É que estas contagens são muitas... Já percebi. Eu comecei a gravar... Quando eu comecei a gravar foi... Quando eu... Aconteceu o primeiro disco foi no fim de 87. Ok. E o velho tinha sido feito na minha adolescência. Estava lá guardado. Ok. E... Sim. Mas são muitos anos. São muitos anos. É a vida toda. É uma vida. E nunca tiveste para desistir? Como é que tu... Como é que geriste uma... Esta carreira não é tão longa num país que não é fácil? Como é que... Quantos altos e baixos tiveste? Eu acho que sempre tive muita força nos baixos. Sempre tive muita certeza de que haveria os altos. Ou seja, quando tu estás nos baixos é quando tens de trabalhar mais. Compor, escrever e fazer o trabalho que tu vai depois empurrar para cima. Certo. Aproveitavas esse... Para o casulo. Era um casulo. É um casulo. Quando a coisa não está a fluir, tu tens mesmo de encontrar, de te automotivar, de estar com as pessoas certas também. Estás bem assessorada por gente que não te deita para baixo. Certo. Que está contigo. É muito importante isso. Isso é super importante. E acho que foi sempre isso que eu fiz. E principalmente, nunca encarei a música como carreira. Nunca. A música para mim é a minha vida. Portanto, não faz sentido para mim não fazer música. Certo. Ou seja, não faz sentido. Para mim, a música completamente sou eu. É a questão. É a questão. Aquilo que eu faço. E por isso é que eu te digo que quando não estou a fazer, me sinto assim um bocadinho perdida. E li uma coisa tão engraçada que o Nick Cave, eu adoro o Nick Cave. E há uma coisa que ele escreve, que é o Red Hand Files, em que ele responde a perguntas. E muitas vezes eu leio, recebo, subscrevo e recebo. Já não me lembro se é diariamente, se é uma vez por semana, mas pronto. Recebo. E uma das coisas que ele dizia, perguntavam-lhe como é que ele se sentia quando não estava a compor ou quando começava a compor. Ele disse, ah, mas agora estou no princípio de compor. A minha mulher já teve que sair de casa porque eu fico insuportável. Eu sinto-me assim como se fosse uma névoa dentro de um fato. E eu achei extraordinária a descrição. É mesmo. Parece que ficas assim uma coisa indefinida dentro de uma roupa. À procura de quem tu és, à procura outra vez das referências que te vão fazer descrever, que é o que é a tua identidade. E no meu caso também. Eu preciso muito de encontrar descrever. A fase em que foste mãe, por exemplo, foi difícil? Ou tiveste que te afastar um bocadinho na música? Ou sempre foi? Não me afastei muito, sabes? Porque toquei até aos oito meses de gravidez. Tive uma gravidez abençoada. Correu tudo super bem. Sentia-me lindamente. E estava a meio do processo de promoção de um disco, que era o tatuagem. Portanto, dois meses depois do Tomás nascer, eu já estava outra vez a trabalhar. Dois meses? Sim. E bem? Bem. Que espetáculo. Ele levava-o para todo lado. Ele andava comigo, sim. E ele ia música? Tem alguma coisa ou não? Ele teve a estudar bateria, dos seis anos, porque me pediu, desde os seis anos até aos dezesseis, dezessete. Sim. E depois fartou-se. Pronto. Sim. Depois pegou na viola, toca viola também, não sei o quê, depois às vezes escreve. Mas não seguiu só música? Não, não, não. Ele está a tirar a gestão. Bom. Mas não... Mas tem lá. Mas tem lá coisas. Tem, tem, tem. Todos vocês vão passando. Tem, mas eu acho que cada um tem mesmo que fazer o seu caminho. É impossível. Eu acho que uma pessoa tente, faz isto ou faz aquilo, ou aconselhar ou tal. A minha mãe também me diz que eu era uma chata. Às vezes eu digo, ah, como é que é possível ter me deixado assinar aquele contrato péssimo? Mas tu não nos achavas dizer nada? Era mesmo a tua experiência. Eras super teimosa. Tu é que tinhas a mania que sabias de tudo. E fizeste, assim, contratos péssimos? Ah, os primeiros foram péssimos, sim. Os primeiros foram péssimos. Não vale a pena sequer falar nisso. Mas também servem para uma grande lição, não é? São. Não. O pior é que depois dura o resto da vida. Ah, é? Sim. Pode haver contratos assim. Sim, completamente. Ainda tens assim uma coisa? Inalteráveis. O primário, sim. O primário do primeiro disco. Ah, não podemos falar sobre isso, por exemplo? Não vale a pena. Sim, mas é só uma coisa que tu fazes e que não pensas no... Quando tu queres gravar, não sei lá, qualquer coisa que te digam. Ah, assina aqui. Ótimo. Muito bem. Vou gravar um disco. Maravilha. Vou poder fazer aquilo que eu mais gosto. Se calhar não voltavas esse dia. Ou não? Esse dia não voltava. Não voltava. Pensava um bocadinho melhor. Porque aí é quando... É quando... Pronto. Mas nós também não tínhamos tanta experiência na música. Certo. Como hoje em dia. Como hoje em dia. Hoje em dia eu acho que estamos todos muito mais informados e poucas pessoas da idade que eu tinha cometeriam os erros que eu cometi ou tantos naquela altura. Porque as pessoas não estavam tão informadas. Não estavam tão informadas. Não havia tanta... E hoje em dia estão. E na verdade, hoje em dia também tu podes, se tu quiseres, lanças a tua música sozinha. Não precisas de editora enumerante, fazer contrato nenhum. Também mudou muito. Também tens vindo a haver tipo uma mudança gigante, não é? As pessoas já com os instagrams e com tudo, não é? Conseguem muito direto. Mudou tudo. Há muito mais... Na realidade, há muito mais possibilidades para toda a gente mostrar o seu trabalho. Mas também há muito mais dispersão porque há muito mais coisas. Muito mais é. Então não há... Não há aqueles booms de repente que havia de... Tu conheces um autor que se destaca e tal. Hoje em dia tu tens muitos autores, muita gente a escrever. Ótimos. Todos têm a mesma oportunidade de mostrar o seu trabalho. Então há muita gente e na verdade isso é ótimo porque podes ouvi-los se quiseres, se tiveres esse tempo para ouvir toda a gente escolher aqueles que gostas mais, fazer as tuas próprias playlists e ouvir aquilo que tu gostas mais. Tudo isso são vantagens que têm as suas desvantagens. Mas essas desvantagens são mais para os músicos. Eu acho que não recebem os direitos que deviam receber. Sei lá. Houve uma série de coisas que mudaram que prejudicam os músicos, mas que têm vindo a alterar-se e que estão ainda em modificação. Não sei muito bem para que lado. Certo. Certo. Com gente a puxar para aqui, gente a puxar para ali, leis a serem discutidas. Tudo isso está muito vivo ainda, muito a acontecer. E também mudou muito porque antigamente só podíamos comprar discos e álbums. Sim. Hoje em dia ligamos Spotify ou não sei o quê e vocês estão lá. Sim. O mercado mudou completamente. Isto é uma adaptação constante a estas novidades. A indústria mudou completamente. Mas é essa facilidade de acesso que também fez com que a obra acabe por perder um bocadinho o seu valor. Ou seja, um músico tem de... Hoje em dia os direitos que se ganham são por tocar ou direitos de autor, mas não é por estas plataformas normalmente. Exatamente. É isso. Como é que se faz dinheiro? A música ficou uma coisa grátis, parece que é assim um direito, nasce-se com o direito de ouvir música. E como é que se faz? É através dos concertos? É verdade. Mas na verdade há quem tenha que fazê-la, não é? Produzi-la, trabalhá-la e faz-se através dos concertos e faz-se através de todos estes meios, alguns novos, algumas entidades que cobram outro tipo de direitos para tentar que os músicos não fiquem tão prejudicados como de repente ficaram em determinada altura. Tens que também estar sempre a criar novas coisas, não é? Para... Sim. Um bocado exigente. É bastante. Um bocado exigente. É bastante. Eu estou agora nesse processo. Saiu agora um tema novo que é o Oscar e agora vai sair outro que se chama Esta Canção. e depois há de sair a totalidade já de um EP. Em princípio será um EP que é um... não é um disco inteiro, são seis, sete canções que vou juntar para sair. Na verdade talvez faça... Eu a última vez que fiz, fiz em livro, fiz uma espécie de caderno com um disco lá dentro, um caderno que é uma espécie de diário de estúdio, chama-se Praia e gostei dessa experiência. Máximo. E talvez agora faça a mesma coisa, ou seja, porque já não há... o formato do CD... Tu na verdade... Eu vou... Há pessoas que ainda continuam a ouvir, mas tu nem sequer no carro já consegue... Não tens. Não tens como todos os novos, nem nada. Ou seja, todos os formatos têm ido mudando tanto. Isso realmente penaliza muito... Volta-se ao nicho do vinil, não é? Exato. Mas é nicho, é um mercado de nicho. Não é um... não vende imenso. Vende para quem é ainda ligado ao analógico, ao ritual de pôr-se o disto e aquele... Que é giro, que é. Eu adoro, mas sei lá, para as gerações mais novas não faz o que é sentido. Mas o teu público é super fiel, não é? Tu tens, tipo, muita gente... Eu tenho tido a sorte de ter um público incrível. Continua a encher os espetáculos, continua a encher os verdes... Tudo o que tu fazes está garantido. Sim. A partida, a partida, tenho tido essa sorte. As pessoas gostarem do meu trabalho e de quererem ouvir as coisas antigas, as coisas novas, os projetos novos. Eu juntei-me com umas amigas minhas e disse que tu vinhas cá e já estávamos todas a cantar as tuas músicas. É verdade. Maravilha. É mesmo... Acho que tens uma coisa mesmo bonita e espero que te sintas... Sintas que fizeste um trabalho incrível e que tens muita gente... Muito obrigada por me dizer isso. É verdade. Às vezes pode... Não sei... Às vezes acho que deve ser tão difícil que devias todos os dias receber uma mensagem a dizer. Parabéns. É verdade. Tu és super querida. É verdade. És mesmo querida. Muito obrigada. Deve ser super difícil e é preciso ser-se muito forte. Há alturas em que se fica mais sozinho. E depois é bom ouvir essas coisas porque... Porque é bom também. É bom... Esta canção que vou lançar agora, fiz porque prometi que a fazia. E então diz... Esta canção não quer salvar... Não vai salvar o mundo. Mas não é por isso que não deixa de querer ter um significado importante para alguém. E... É só uma canção que eu fiz. São acordes. São estas palavras. Mas... Tudo o que ela quer é colar-se ao teu ouvido. E... E no fundo eu acho que tudo o que nós fazemos, por mais insignificante que seja, aquilo que mais desejamos é que possa ter um significado para outras pessoas. Que significa alguma coisa para alguém. E dizeres-me isso é maravilhoso. Muito obrigada. Vou daqui com o meu ego muito mais em cima. É verdade. E vou já acabar. Vou já acabar. Agora outra coisa muito importante... Muito importante é que tu não envelheças. Eu cheguei aqui e disse... Mas... O que é que se passa? O que é que te fazes? És desportista. Eu já te expliquei. Já te expliquei. Eu sou a lentejana. És a lentejana e é tudo mais lento, não é? É tudo mais lento. Até envelhecer. É. É tudo mais lento. Tem as suas vantagens. É impecável. Fazes desporto ou fazes... Sempre fiz. Agora com a história da pandemia parei. Mas quero voltar. Porque sinto-me muita falta. Desde sempre. Os médicos todos. Porque eu tinha sempre... Estava sempre super... Eu sempre fui muito nervosa. Muito, muito. Apesar de aparentar uma pessoa calma. Sou uma pilha de nervos. E o médico dizia-me. Não pode ser. Não pode. Tenho que fazer desporto. Por causa de soltar essa energia toda. Porque depois não é bem aquela energia. É aquela que acumula para dentro. Aquela ansiedade. Que transforma em ansiedade. E... E então fazia muito. Fazia bastante desporto. Jogava squash. Uau. Que adorava. Adorava. De repente agora é paddle. Já não gosto tanto do paddle. Eu agora estou no paddle. Agora era ténis. Obrigada. Eu gosto mais do ténis e do squash. Porque as raquetes estão... Sei lá. São mais... O paddle é mais raquete de praia. Eu nunca gostei de fazer. Jogava raquetes na praia. Eu era totalmente anti-paddle. Porque era do ténis. Não é? Também deve sentir isso com o squash. Somos muito fiéis àquilo. Mas realmente é... Arranjas mais parceiros para jogar. É mais simples. Sem dúvida. E campos em todo lado. E campos. E muita gente a jogar o ténis e o squash. Notas muita diferença de quem joga bem. De quem joga bem. Há muitos níveis. Sim. E no paddle toda a gente joga. Mas eu já tentei jogar paddle. Não tenho jeito nenhum. Como eu estou habituada a apanhar a bola. Mais longe. Mas é de só... É só treino. É como eu. Eu irritava-me quando ia jogar paddle. Ficava irritadíssima. Porque o campo é diferente. Não é? Depois tem aquela parte... E a bola apanhas mesmo ao lado da mão. Essa parte é que me irrita. Sim. Porque eu estou sempre à espera que estás lá no sentido. Certo. Onde acabava a outra raquete. Mas o squash também conta laterais de parede. Conta laterais e conta atrás. Ah, então é mais parecido. É mais parecido. Sim. O ténis não conta, não é? Portanto, eu nem tenho essa visão das bolas de trás. As bolas de trás eram as mais engraçadas. Sim. Não o squash. E é super violento. Quer dizer, é super intenso o squash, não é? É muito intenso, sim. É muito intenso. E agora deixaste... Com a história da pandemia, acho que toda a gente deixou, não é? Os ginásios fecharam, não sei o quê, e depois ficou tudo a fazer bolos. Sim. Em casa. A engordar. Eu aprendi a fazer... Ou ginástica em casa. Eu aprendi a fazer palmias. Imagina, aprendi a fazer palmias. Palmias? Sim. Isso é difícil. É super fácil. É, é? Eu sou a pessoa pior do mundo na cozinha, não sei fazer absolutamente nada. Mas não podes dizer isso, que palmias é o pior para se engordar. É o pior de tudo, por isso engordei e por isso estou precisando voltar para a vida. Não, não engordou nada. Está impecável. Engordei um bocado. Mas pronto, mas agora estou a precisar outra vez sim voltar rapidamente a fazer desporto, porque me faz lindamente. Sim. Eu sempre fui muito de desporto. E tens que libertar essas endorfinas. Tenho que libertar e sou física, preciso desse movimento, preciso mexer. E viagens? Gostas de viajar? Adoro. Adoro viajar. Sim. Tenho assim os meus lugares de culto onde gosto de voltar. Como por exemplo. Gosto muito de Madrid, gosto muito de Londres e gosto muito de Nova York. São os lugares onde eu não me importo de voltar permanentemente. Isso é um bocado tudo um bocado frio. Ah, não é verdade. Mas também é muito quente no verão. Sim. É verdade. Muito, muito quente mesmo. Mas gosto. São lugares... São lugares onde há... São lugares que têm em si lugares que são meus. Ou seja, que eu posso voltar lá e estão lá, permanecem, é bom. E lugares muito culturais onde tu tens ótimos museus, onde tu podes assistir aos melhores espetáculos. Sim. São cidades com ofertas muito, muito, muito boas de cultura. Por isso eu gosto de marcar as viagens quando há coisas que quero ir ver. Comprar os bilhetes antecipadamente. Há programas tudo, és uma viajante programada. Não muito, mas pelo menos na parte da cultura, no que se refere a ir ver concertos ou a ir ver uma exposição. Isso faço porque tenho medo depois de não ver uma água, não é? Claro, claro. Mas já fui de propósito viajar naquela altura porque havia aquele concerto daquela pessoa. Ai, que giro. E tento marcar as viagens com alguma antecedência também, fica muito mais barato. Sim. E gosto, mas gosto em geral de pegar no carro e de viajar. Eu acho mesmo que o carro é o melhor meio de transporte que existe. Porque... Vais a ver, não é? Vais, vais para onde queres, vais ao teu ritmo. Se não te apetecer ir para ali mudas, vais para o outro lado. E gosto, mas sim, há cidades que são especiais para mim. E compões fora? Sim, já compus fora. Ou normalmente vais para aquilo? Tens alguma música que nasceu no outro lado? Sem ser cá. Tenho, mas realmente não em viagens para fora do país. Muito mais em viagens de concertos. Muito mais no camarim, ter ideias durante um ensaio de som. Que giro. Isso é porque estás imbuída naquele espírito criativo. Para ensaiar e estar com os músicos é muito motivador para escrever. Porque estás sempre a ter ideias, estamos a tocar. Nunca ninguém se cala quando estamos numa sala de ensaios, está sempre alguém a tocar qualquer coisa. Somos muito barulhentes, os músicos. E isso acaba por fazer com que tu, com que tenhas ideias enquanto estás. E sim, aconteceu. Havia canções que nasceram assim. Mas eu levo sempre uma guitarra de viagem, uma pequenininha, uma Baby Taylor. Não vai acontecer. Não vai dar-se. Não vai dar-se. Que de repente tenho uma boa ideia e gravo. Levo sempre uma viagem quando posso, não é? Quando não são viagens que vai ser complicado levá-la por causa do avião ou não sei o quê, levo. Mas não necessariamente. Pode acontecer em qualquer sítio. Pode, pode. Pode acontecer em qualquer sítio. E agora o que é que vais fazer brevemente? Agora... Vai lançar essas três... Agora no dia 31 de janeiro vou estar com o Joana Espadinha no Teatro Maria Matos. Eu ainda não tenho certeza se isto já foi para o ar ou não. Vamos ver. Ok. Então no dia 11 de fevereiro vou estar em Castelo Branco, no Festival Às Vezes do Amor, em que vou apresentar um espetáculo a solo. Mas eu já participei neste festival noutros anos e levo sempre uma surpresa, que é uma versão de uma das canções que eu mais gosto. Por exemplo, no ano passado veio uma versão do José Cid e pedia ao José Cid se fazia um filme a cantar um bocadinho da canção comigo, portanto foi super emocionante. De repente apareceu ela a dizer, olá pessoal, estou aqui, não sei o quê, vou cantar com vocês. Então fiz uma versão da cabana junto à praia. O que máximo. E no ano anterior eu tinha feito do Your Song do Alton John. Este ano vou fazer também uma versão, é sempre surpresa, não podes contar, tem que ir. De uma canção assim que eu gosto também e que faça sentido para mim. E estou a lançar, ai de fazer em breve, ai de anunciar em breve também um concerto em Lisboa, estou a lançar um EP em breve. Por isso agora vai sair o próximo single e depois sairá o EP. Que máximo. Tu, deixa só mais uma cosquíssica, sou muita cosquíssica. Tu tens a tua equipa que vais para a estrada. Sim. E eles no fundo dependem das tuas datas. A minha equipa trabalha com, todos os técnicos trabalham com muita gente. Com muita gente. E todos dividimos os nossos técnicos. Certo. Ou seja, não há equipas exclusivas. Mas então quando tu pensas numa ideia, tens que ver datas para essa gente toda. Tenho. Toda a gente tem que estar alinhada. Eu tenho dois espetáculos. Tenho um espetáculo com banda e tenho um espetáculo solo. Sim. O assolo é mais simples. O espetáculo solo depende mais dos técnicos e tenho uma equipa técnica que se houver algum que não pode ir, vai alguém com quem eu também costumo trabalhar. Portanto, é completamente tranquilo. Sim. Na equipa com os músicos. Tem que ser tudo conciliado, claro. Tem que ser tudo com bastante antecedência. Porque todos, cada um também tem os seus projetos. E alguns estão em bandas, mesmo deles. Sim, sim. Por isso é uma questão de organização. É uma questão de organização. Mas por isso mesmo estou numa agência. Não sou eu que faço essa parte. Eu só tenho que saber qual é a data que está confirmada. Ok. E a agência trata dessa parte logística toda de pôr as coisas a funcionar. Porque, na verdade, uma estrutura para um espetáculo não é fácil. Tens os técnicos, tens o desenho de luz, o iluminador. Se levares vídeo, tens o operador de vídeo. Sei lá, tens imensa... É uma equipa de muita gente. Quando somos a banda. E continua a ser de bastante gente. Apesar de sermos recente só eu. Mas continua a ser um técnico de iluminação, um técnico de som. Um Howdy, que é a pessoa que ajuda no palco. E o Road Manager, que é a pessoa que vai contigo para a estrada. Ou seja, há uma série de pessoas envolvidas. Há muitos agentes culturais envolvidos no processo de fazer um espetáculo. Não somos de todos só nós. Há toda uma equipa que faz com que seja possível fazer um espetáculo. Que conselho é que tu davas a uma pessoa que tem assim uma carreira. Pode nem ser artista. Não é? Mas que é preciso de fazer sempre a redescobrir essa alegria que tu falas. E a não se deixar levar pelos piores momentos. Tipo, qual é o truque? Onde é que tu vais... Se calhar contigo é muito natural, não é? Está lá dentro de ti. Não, mas foi uma tomada de consciência. Sim. É mesmo tomar... Eu tive essa tomada de consciência. Eu percebi. Eu não posso quando acontece qualquer coisa chata. Porque é uma coisa que acontece a todos nós. Podem dizer-nos 20 coisas giríssimas e ótimas. Se nos disserem uma. Uma. Essa que tu levas. Essa é a que vai acabar connosco. E nós temos todos. Eu não conheço ninguém que não tenha esta fraqueza. Pelo menos estou farta de falar com pessoas. Sim, é verdade. De repente aparece uma coisa a dizer-te. E tu veste, podes ter um dia espetacular. Se te corre uma coisa mal nesse dia é o que tu vais... E se houver uma pessoa que diz uma coisa que é negativa para ti. Ou que te ofenda. Ou que te... Ainda por cima quando és uma figura pública estás muito exposta a todo tipo de emoção. De outras pessoas que não sabes quem são. É verdade. E tens de aprender a proteger-te disso. Portanto, o que eu aprendi muito cedo foi que a minha... O meu estado de espírito é a matéria-prima do que eu faço. A minha alegria, as minhas sensações, as minhas emoções são a matéria-prima do que eu faço. Eu não posso estragar isso. Eu não posso pôr lá a amargura. Não vou estar a escrever canções... Amargurada. Amargurada. Jamais. Podem falar da amargura. Jamais. Mas não podem nascer da amargura, não é? Sim, podem falar do que falarem. Mas eu não quero, nem por sombras... Nunca quis envenenar a matéria-prima do que eu faço com coisas negativas. Que eu não gosto. E tenho tentado, ao longo do tempo, preservar-me disso. Se for preciso não ler comentários, não leio comentários. Se for preciso não saber... E as pessoas que me rodeiam sabem isso. Olha, se disserem não sei o quê, por favor, prefiram saber. Estou muito bem assim. Mas tu não tens muito disso ou tens? Há sempre assim alguma... Há sempre assim uma outra coisa que te acontece na vida. Não muito regularmente, graças a Deus. Mas há algumas coisas que te acontecem na vida que são super desagradáveis. Sim, que mandam um bocado abaixo. E que te deitam abaixo. Mas eu acho que é preciso ter a consciência, principalmente, de que tu tens que salvar aquilo que é o que tu mais gostas, que é a tua paixão. E tens que deixar aquilo a salvo do que vem de fora, que não é importante. Às vezes vem de gente que não conheces, que nunca viste. Sim. E que diz mais sobre elas do que sobre nós. Sim. E isso foi importante para mim. Essa relação de honestidade com a minha música. Mesmo que eu tenha que não fazê-la durante muito tempo. E às vezes me digam, ah, não sei o quê, nunca mais sei o nada e tal. Mas eu preciso dessa relação de honestidade. Preciso de estar bem. Preciso de... Preciso que esteja ali um lugar a salvo. Como eu digo nessa canção de uma noite para comemorar. Preciso muito que aquilo seja um lugar a salvo. De onde eu continuo a olhar para as coisas e a conseguir encantar-me com a vida. E olhar para a frente. E olhar para o futuro e querer sempre fazer melhor e diferente. E continuar. Ah, então querida. Trouxeste-me alguma coisa que eu já sei porque deixaste-te em cima da mesa. Eu trouxe-te um livro. Eu trouxe-te um livro que eu fiz com a Ana Vidigal. Uma pintora que admiro imenso. E a Ana fez dez imagens originais. Dez de pinturas, desenhos originais para uma canção. Eu dei-lhe a escolher para ela fazer como quisesse com o meu livro. É uma escolha minha. É uma escolha pessoal. Das letras que eu mais gostei de escrever. E ela escolheu uma letra, que é por outras palavras. E fez por cada verso um desenho. E então os desenhos estão espalhados ao longo do livro. E estão aqui as... E acabaste a juntar também a pintura, não é? Sim. E uma pessoa que eu admiro imenso. Acho que ela é uma das grandes pintoras contemporâneas. Eu vou mandar para as pessoas verem. E arrumei as gavetas e cortei do meu jardim. E cuidai, cuidai. Cuidei do meu jardim. Lindo. E é um livro que adorei fazer. Gostei mesmo muito de fazer. Fiz na altura em que estávamos a comemorar 30 anos de canções. Convido a Ana para fazer este livro nessa altura. Fizemos o Campo Pequeno e fizemos o Cruzeiro do Porto. E este livro. E foi maravilhoso. Lindo. Adorei ter-te cá. Olha, eu gostei imenso. A sério, foi mesmo bom. Muito obrigada. Obrigada a ti. Foi mesmo um sonho ter-te cá. Uma concretização do sonho. Muito obrigada. Sou super fã. Obrigada. Muito obrigada por tudo. E pronto. Acompanhas a vida toda, mas acompanhaste muita adolescência. Muitos quartos fechados a cantar aos altos BRs. Me fala bem. Mas agora eu vou te mandar também as próximas para tu cantares e mostrar aos teus filhos. Boa. Eles já cantam no carro, que eu canto muito no carro. Obrigada. Adorei ter-te cá mesmo. Obrigada por teres vindo. Beijinho. Boa semana. No dia. Nele.